Olá, estamos com você hoje através do Ministério Abrindo a Bíblia, um programa que leva a palavra de Deus e que leva também através dessa palavra renovo, transformação, libertação, cura, mudança de valores tudo que nós precisamos, edificação, porque é assim que Deus faz Ele nos restaura, nos constrói, Ele também revela o seu grande e tremendo plano através da sua palavra então hoje você está exposto ao poder da palavra de Deus e nós temos um tema muito interessante para o teu coração hoje já falei o nome, já matei um pouco aqui já o tema, já dizendo para você nós vamos hoje fazer uma pergunta para você e essa pergunta é para mim também para todos nós você conhece o teu coração, conhecemos o nosso coração a Bíblia fala algo muito tremendo sobre este coração, sobre o nosso interior, sobre o nosso homem interior e é sobre isso que nós estaremos hoje falando com você tendo por base uma passagem muito tremenda no Antigo Testamento que está em Jeremias, Jeremias capítulo 17 e é o versículo 9 que fala sobre o nosso coração e também no Novo Testamento Jesus declara uma palavra muito forte concernente ao coração do homem aos nossos corações falando de nós e hoje não deixe o teu coração lhe enganar muitas vezes achamos que somos perfeitos e que agimos de maneira perfeita em que nós não há nem um pouco de engano porque nós somos 100% confiáveis não somos não porque o nosso coração não é confiável é o que a Bíblia diz nós estaremos falando sobre isso estaremos à luz das escrituras porque este é um programa não das nossas ideias não daquilo que eu acho o que você acha mas aquilo que a Bíblia diz por isso ele tem esse nome abrindo a Bíblia nós estaremos hoje então abrindo a Bíblia nessas passagens que falam do nosso coração eu vou agora falar com você também sobre a alegria que eu sinto de estarmos aliançados com uma parceira muito forte muito nobre e que está hoje conosco aqui nos dando um suporte que é a instituição a faculdade Boas Novas que alegria que privilégio e que honra podemos estar juntos nesta nova etapa neste novo tempo do Ministério da Palavra Ministério do Ensino e o Ministério da Palavra bem bem juntos bem casados nós estamos felizes por isso eu quero que você confira agora um pequeno VP que vai te mostrar os cursos que você pode estudar como que você pode conhecer um pouco mais e também lógico na sua tela está aí o site da Faculdade Boas Novas os telefones que você poderá ter acesso para maiores informações tá bom dá uma conferida aí A Faculdade Boas Novas abre inscrições para o vestibular macro vagas para administração pedagogia ciências teológicas jornalismo e publicidade e propaganda provas dia 17 de outubro inscrições no site www.fbnovas.com.br outras informações no telefone 3237 2214 Voe alto venha para a FBM e garanta seu futuro pois é voe alto mesmo você terá essa oportunidade logo logo está chegando já o tempo do vestibular e você poderá então já agendar este momento para o ano letivo de 2014 tá bom bem nós estamos aqui hoje com você e eu gostaria de lhe convidar também a ligar para nós nós temos um telefone que está já na tua tela e esse telefone é o telefone de contato para você pegar esse telefone e ligar e dizer eu preciso de oração eu preciso de alguém junto comigo carregando comigo porque aqui nesse ministério nós queremos que Deus ouve e Deus responde tá bom eu gostaria eu gostaria de lançar dois pedidos esta manhã esta manhã uma senhora amiga que não está aqui no Brasil está fora mas ela esta manhã está no CTI com grande problema seríssimo ela está em coma mas nós temos que Deus pode tirá-la dessa situação o seu nome é Rhonda e eu quero que você ore por ela é um pouco complicado o nome dela mas só ore senhor aquela senhora que está lá nos Estados Unidos senhor venha tocar nela e meu querido irmão também que hoje passará por uma cirurgia pastor Marci Lemos precisa te pedir a tua oração ele é um homem de Deus ele carece das nossas orações tá bom estaremos orando pela tua também ligue pra nós tá bom nós vamos agora para um breve intervalo estou aqui com a palavra já e eu aguardo você no próximo bloco daqui a pouco mais bem estamos de volta com você hoje você é o alvo do amor de Deus Deus me ama e ele levantou a boas novas com prova deste amor por você e hoje quero lhe fazer uma pergunta você conhece o teu coração confias no teu coração conheces confias a palavra de Deus ela registra aqui ela declara em um versículo uma palavra um tanto forte uma palavra aqui marcante em relação ao coração do homem e quando nós falamos homem na Bíblia refere-se ao ser humano refere-se a mulher e ao homem a ambos a raça humana quando fala-se homem o coração do homem dá para se entender que estamos falando de todo o ser humano dos homens e das mulheres certo? então hoje a Bíblia nós abrindo ela aqui abrindo a palavra de Deus nós vamos ver esse versículo muito tremendo ele é até um pouco assustador ele está em Jeremias no capítulo 17 e é o versículo 9 que diz assim sobre o nosso coração enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá olha só que tremendo é este versículo que está no Antigo Testamento um dos profetas maiores Jeremias no capítulo 17 versículo 9 quem o conhecerá e aqui nós o coração que achamos meter pode nos surpreender esta é a grande verdade o coração que nós achamos possuir ter ser pode em algum momento da nossa vida nos surpreender não não fique surpreso com aquilo que você pensa com aquilo que está no teu coração porque se nós ficarmos chocados e surpresos é sinal de que nós não estamos conhecendo a palavra porque é de se esperar sim atitudes imperfeitas errôneas mas do nosso coração agora nós estamos hoje falando do coração do homem e da mulher e claro nós entendemos que quando Jesus entra nesse coração ele transforma com tudo a essência da nossa natureza ela não vai embora nós lutamos contra essa essência que nós chamamos de carne o homem carnal a nossa tem uma outra palavra aqui que eu não estou lembrando mas a bíblia refere-se a ela a nossa carne que ela é algo que está em nós e nós temos que cada dia colocar ela a submissão de Jesus para ele controlar essa disposição essa carne não é e ele então vai lavando perdoando limpando e nós estamos debaixo da submissão de Cristo e ele vai então transformando limpando renovando mas é um processo contínuo só tornamos-nos perfeitos um dia que nós chegamos lá no céu aqui nós vamos lutar contra essa natureza contra o homem contra a própria a nossa própria a nossa mente o nosso coração amém então é uma coisa para nós entendermos hoje muitas vezes a gente fica chocado poxa mas eu pensei esse pensamento poxa mas isso veio de mim essa ideia essa esta atitude aqui dentro de mim sabe que eu nutri um sentimento tão tão maldoso tão egoísta tão sabe eu estou muito decepcionada comigo é isso que a gente fala às vezes é isso que eu penso nós todos nós o coração é um momento ou outro você não vai me dizer que você não luta contra a inveja contra a mentira contra o julgar contra as vezes o desejo de não perdoar contra um sentimento talvez de de não aceitar porque você luta assim como eu seria uma mentirosa dizer eu não tenho nenhum problema nessa área não sou tentada sou sim porque sou humana como você é então não podemos tapar o sol com a peneira e dizer ah mas o meu coração dele jamais diria um pensamento desse jamais teria uma maldade dessa não pense assim porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é capaz de muita maldade de muito é sentimentos de egoísmo e de pecados procedem do nosso interior então não devemos ficar surpresos chocados decepcionados porque a Bíblia diz como é este coraçãozinho que está dentro de nós ele diz ser enganoso essa é a primeira palavra que diz aqui em Jeremias do capítulo 17 enganoso é o coração então nós temos que vigiar porque muitas vezes achamos que agimos com perfeição que somos perfeitos e que agimos de forma totalmente correta decisões atitudes são sempre as melhores mas a Bíblia diz mais enganoso é o coração né e mais do que todas as coisas eu estava olhando no dicionário Micaelis e fui ver a descrição ou a definição da palavra enganoso então o que é enganoso? ser enganoso é ser falso é ser ilusório iludir ilusão ilusório ser falso ser enganoso é ser simulado ser enganoso é ser fingido então podemos dizer fingido é o nosso coração falso ilusório é o coração simulado é o coração mas não para aí ele diz mais enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas é forte não está dizendo que ele é pouco enganoso olha só um pouquinho sabe o teu coração de vez em quando te engana não enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas e quando nós falamos de coração nas escrituras estamos nos referindo também a mente mente e coração são as mesmas coisas porque é da mente a mente que é a fonte dos pensamentos a mente é a fonte dos sentimentos e a mente é a fonte das ações é daqui que nascem as minhas ações é daqui que nascem os meus sentimentos e é daqui que nascem os meus pensamentos então quando a tradução do hebraico no hebraico quando se fala coração está falando também mente mente e coração mesma coisa enganoso é a nossa mente enganoso é o nosso coração no hebraico aqui na palavra do hebraico traduzido coração significa refere-se a mente por quê? porque os hebreus acreditavam que a mente o coração era o centro da vida no coração havia o centro da vida então eles colocam ali como referindo-se a um sendo a mesma coisa mente e coração guarda as tuas palavras no meu coração na minha mente para não pecar contra ti está entendendo? então quando você fala de coração você está se referindo a mente então você está dizendo aqui mente coração homem interior pronto hoje em dia nós falamos homem interior e quando a gente fala homem estamos referindo a mulheres também ao ser humano então o nosso nome homem interior não é tudo isso que nós estamos pensando porque ele é enganoso e se nós não cuidarmos ele pode estar nos enganando nos ludibriando como eu li aqui no dicionário Micaelis nos fazendo nos iludindo sendo falso simulado e fingido essa é uma palavra muito forte hoje está aqui na Bíblia e aqui fala para nós sobre esse pensamento né de mente e de coração serem se referir a mesma palavra né mas ele ainda diz mais olha enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto nós não estamos falando de um político não estamos falando das pessoas estamos falando do nosso coração a Bíblia diz ele é desesperadamente corrupto tremendamente grandemente desesperadamente corrupto ele é corrompido depravado a palavra corrupto significa corrompido olha que forte que a palavra corrupto significa corrompido depravado devasso todas todas essas coisas estão aqui na Bíblia e o versículo não termina aí olha que versículo bomba né acho que hoje você falou assim poxa liguei no programa errado hoje está esperando que a pastora Raquel fosse falar algo muito confortante mas eu estou falando algo tremendo para você que não é meu é da palavra mas é um alerta para nós enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas desesperadamente tremendamente corrupto e aqui está o final do versículo quem o conhecerá esta pergunta no final deste versículo está declarando que nem nós conhecemos o nosso coração quem a conhecerá está dizendo quem vai conhecer o próprio coração quem tem essa capacidade para saber para entender para realmente sondar o próprio a própria mente e o coração ele está falando quem o conhecerá está dizendo que nem você e nem eu temos total total ciência capacidade né nós não estamos da total capacidade maldade corrupção engano que está no nosso coração mas sabe quem conhece o nosso coração Deus Deus conhece o nosso coração está aqui também na palavra dele no versículo 10 desse mesmo capítulo 17 que é o versículo 9 que eu li para você fala assim eu sou o Senhor eu o Senhor esquadrinho os corações eu esquadrinho o coração eu esquadrinho a mente e eu provo os pensamentos então está colocando junto coração e pensamento eu provo esquadrinho e isso para dar a cada um segundo o fruto das suas obras das suas ações olha que tremendo isso aqui é o antigo testamento agora vamos dar um pulo no novo testamento e as palavras de Jesus são mais fortes ainda quando ele fala sobre o coração Jesus também fala sobre o nosso coração isso aqui foi Jeremias no antigo testamento mas olha só no novo testamento em Mateus capítulo 15 e é o versículo 18 a 20 não é muito diferente as palavras de Jesus quando ele descreve o coração humano vamos abrir nossas Bíblias rapidamente aqui em Mateus no capítulo 15 e o versículo 18 diz assim mas o que sai da boca vem do coração Jesus está falando isso o que sai da nossa boca vem da nossa mente do nosso coração e é isso que contamina o homem porque até aqui se você olhar para nos outros versículos eles estão falando não o que contamina o homem é ele não lavar a mão antes de comer porque se não lavar aquela contaminação entra por ele não está falando nada disso não é o que vem de fora que contamina o homem mas é o que de dentro que sai é que contamina porque é de dentro do coração que vai para a boca as palavras as atitudes o veneno Jesus vai muito forte quando ele fala essa palavra porque ele diz assim é da boca que nasce que vem da boca sai o que já está no coração porque do coração procedem maus desígnios olha o que Jesus está falando do nosso coração do coração procede maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias é forte furtos maus testemunhos falsos testemunhos blasfêmias adultério maus desígnios homicídios são estas as coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não vai contaminar ninguém Jesus matou direitinho aqui ou a capacidade que o nosso coração tem para maldade portanto hoje Deus está falando contigo não confie nos seus próprios pensamentos e no seu próprio coração confia no Senhor porque ele sonda os corações ele conhece o nosso coração agora eu vou dizer algo para você Deus muda e transforma o coração do homem esse é um processo contínuo cada dia que eu orar falar com Deus entregar meu coração para ele eu estou dando uma oportunidade para ele mudar moldar a minha vida o meu caráter você está entendendo? ele não vai entrar força na tua vida não ele fala filho meu dá-me o teu coração olha o que diz em provérbios eu vou aqui em pequeno intervalo mas antes de nós iremos para o nosso intervalo abra comigo a tua bíblia em provérbios no capítulo 4 para você entender bem claramente diz o Senhor para você hoje filho meu filho meu atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos não os deixes apartar dos teus olhos guarda-os no mais íntimo do teu coração Jesus está falando guarda os meus ensinamentos guarda a minha palavra guarda a verdade lá no íntimo do teu ser da tua mente do teu coração por que? aí ele fala porque são vida para os que? para quem os acha e saúde para o seu corpo a palavra de Deus quando você guarda ela o que Deus diz é saúde para você e é vida para o teu íntimo para o teu coração porque são vida para quem os acha sobre tudo o que deve guardar guarda o coração por que? porque dele procedem as fontes da vida guarda a tua mente guarda o teu interior guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida olha isso é muito forte Deus está falando com você hoje primeiramente não confie muito nele não porque enganoso é o nosso coração certa vez eu estava com uma senhora nós estávamos em uma missão na Inglaterra uma inglesa eu era muito educada uma mulher de Deus e eu falei olha enganoso o meu coração e ela falou assim não esse coração é aquele coração que não conhece Jesus a gente foi lavado santificado remido então está tudo bem no nosso coração sim Jesus está no meu coração mas não quer dizer que eu vou confiar nesse coração eu vou confiar em Jesus mas o meu coração a minha natureza ela está sendo moldada e transformada e santificada por Jesus não terminou não agora estou com Jesus nem o mal sai de mim eu sou uma santa sou santa lutando todo dia contra o pecado que tão tenazmente me assedia está em Hebreus isso capítulo 2 então eu não quis desmontar o argumento dessa senhora mas eu pude ver que ela estava equivocada porque enganoso nós continuamos servindo a Jesus servindo, amando confiando nele mas sempre de olho nesse nosso coração porque a Bíblia diz que dele procedem os males não podemos confiar completamente porque ele é extremamente altamente enganoso e quem o conhecerá nem você conhece o teu próprio coração e as capacidades de maldade que podem sair do teu coração e do meu está na Bíblia amém? mas nós vamos terminar num tom triste não estamos aqui falando que o nosso coração quando nós deixamos Deus entrar na história da nossa vida ele nos dá um coração novo vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco já convido você a abrir tua Bíblia em Ezequiel no capítulo 36 e abrir tua Bíblia também não somente em Ezequiel mas em Jeremias 23 e nós estaremos falando aqui sobre esta passagem tá bom? daqui a pouco mais eu volto com você vamos para um breve intervalo hoje falando sobre o nosso coração e me fazendo uma pergunta você o conhece? conhece que teu coração é capaz? deixa Deus sondar deixa Deus entrar nele tá bom? a gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você de volta com você nesse momento nós estamos hoje na palavra de Deus e tem uma passagem muito tremenda que eu quero abrir agora nela ela está em Ezequiel é um profeta tremendo de Deus e é uma passagem muito tremenda também que está no capítulo 36 olha o que diz o Senhor Deus uma palavra profética dada pela boca do profeta Ezequiel mas é o Espírito de Deus que fala sobre o coração sobre o teu coração a esperança para o nosso coração Jesus é essa esperança a esperança do mundo das pessoas é Jesus eu quero ter um coração como o de Jesus um coração que chora um coração quebrantado e o Espírito de Deus fala que podemos ter esse coração está em Ezequiel capítulo 36 veja o que diz o versículo 26 dar-vos-ei coração novo diz o Senhor e porei dentro de vós um Espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne porei dentro de vós o meu Espírito diz o Senhor e farei que andeis nos meus caminhos a minha palavra nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis porque o meu Espírito vai estar dentro de vocês fazendo vocês obedecerem ajudando vocês auxiliando olha que palavra tremenda hoje do Senhor para você ele está dizendo eu vou tirar de vocês esse coração de pedra e vou te dar um coração de carne e quem esse coração de carne é? é um coração quebrantado é um coração macio é um coração maleável é um coração obediente é um coração tratável tratável obediente é esse o coração que eu quero porque muitas vezes é o coração que eu não tenho nem sempre somos tratáveis obedientes submissos quebrantados maleáveis quantas vezes nós somos obstinados duros chatos impossíveis ruins e a Bíblia está falando Jesus está falando eu vou tirar de você esse coração de pedra vou colocar dentro de vocês o meu Espírito Santo então como é que eu posso ser transformada de um coração duro para um coração maleável a Bíblia fala que posso sabe como? por ela pela palavra dela a Bíblia diz no Salmo 119 versículo 11 escondi a tua palavra dentro de mim na minha mente no coração para eu ficar forte para eu resistir o pecado para eu não pecar contra ti em Jeremias no capítulo 23 versículo 29 fala isso não é a minha palavra diz o Senhor fogo fogo purifica fogo queima e também não é a minha palavra como martelo que esmiúça quebra a pedra e que pedra é essa o martelo é o que? é a palavra mas ela martela o que? a dureza do nosso coração essa pedra aqui o coração duro a penha a pedra do coração se expõe a palavra de Deus ele é o maior agente de quebrantamento porque vai quebrantar o teu coração vai fazer o teu coração ver enxergar é um espelho para você ver que você não é tudo isso que você pensa que você é porque o teu coração está te enganando dizendo pra você que você é perfeito que tudo que você faz é maior beleza cuidado nós estamos sendo iludidos pelo nosso coração e a Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto devasso a palavra corrupto aqui significa devasso depravado corrompido esse é o nosso coração não deixarmos Deus tratá-lo e Deus entrar nele amém por isso hoje nós temos que entender essa palavra é a palavra de Deus hoje para te alertar e a mim também olha só o que diz o provérbio 5 no verso 3 confia no Senhor de todo o teu coração toda a tua mente e não te estribes do teu próprio entendimento não confia muito no teu coraçãozinho não confia no Senhor de tudo que você tem de tudo que você é confia de todo teu coração mas não confie nos teus entendimentos que estão aí em você na tua mente e no teu coração diz o Senhor para você hoje e olha é muito tremendo essa palavra em Hebreus eu quero dar uma olhadinha rapidinho com você também aqui em Hebreus fala aqui para nós temos cuidado sobre a essência do nosso coração e fala aqui tem uma passagem um versículo que fala de coração também que eu queria tanto achar aqui ele mas eu não estou conseguindo achar mas eu vou pedir para o Senhor me iluminar aqui para achar esse versículo antes de nós terminarmos o programa aqui vamos ver aqui uma outra passagem também que fala para você o que pode te ajudar a renovar o teu coração está aqui em Romanos 12 roga os irmãos pela misericórdia de Deus que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente do vosso coração renovação da mente do coração como renovando pela palavra renovando aqui na palavra cada dia para que eu possa fazer o que então experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida muitas pessoas perguntam qual é a vontade de Deus para mim para o meu casamento para o meu futuro para o meu emprego vá para a palavra de Deus viva com Deus porque o homem e a mulher que anda com Deus não tem incerteza com quem vai casar aonde vai morar e aonde trabalhar porque ele anda com Deus e Deus vai mostrando a cada dia revelando no seu coração dando paz não é enigma nem mistério aquele que não anda na presença de Deus que não tem tanta intimidade com Deus é o que mais se preocupa e fica sabendo como é que eu vou saber a vontade já está dizendo que tem pouca intimidade com Deus mas se você anda na presença de Deus e você fala Senhor eu quero saber tua boa agradável perfeita vontade é só você deixar essa palavra renovar o teu entendimento diariamente o teu entendimento e coração que no hebraico é a mesma coisa e hoje Deus está falando ao teu coração a sua mente tem uma passagem também muito forte muito tremenda está em Hebreus vamos abrir aqui Hebreus capítulo 3 é uma palavra de alerta ele fala assim assim diz o Espírito Santo hoje se você ouvir a minha voz diz o Senhor não endureçais o vosso coração como foi naquele dia lá no deserto com os teus pais que me provocaram tendo o coração impenitente duro complicado obstinado teimoso Deus está falando não endureça o seu coração ouça o que eu tenho a dizer pra você ele diz mais olha só tem de cuidado irmão jamais aconteça de haver dentro de vocês um perverso coração de incredulidade um coração endurecido pelo engano do pecado olha isso aqui é muito forte cuidado para não ter um coração perverso de incredulidade a incredulidade perverte o coração uma pessoa incrédula que não crê cuidado porque o pecado também engana e seu coração está sendo endurecido pelo pecado o pecado é terrível porque ele endurece você e você não sabe nem o que está acontecendo está tão duro que você não tem nem ideia você está confiando achando olha mas eu estou indo para a igreja ó igreja é uma bênção todo domingo eu estou lá né como se estivesse batendo uma carteirinha já foi para o culto igreja não é uma empresa que você bate cartão e você cumpre uma missão e cumpre um dever eu fui cumprir que isso que relacionamento é esse então você vai para a sua família para os seus filhos batir cartão que meus filhos já tem dinheiro do marido não é assim Deus também é pessoal nós temos que tratá-lo como pessoal e isso vem do nosso coração por isso nós temos que não nos enganar e dizer mas eu estou na igreja já sou membro estou dando o meu dízimo estou dando a minha oferta enganoso é o meu coração cuidado porque Deus está assondando isso amém mas nós não vamos terminar num tom triste hoje não porque Jesus ele ama você e ele está falando filho meu dai-me o teu coração está em provérbio com essa passagem vamos ver aqui um versículo que fala do coração é no salmo 139 eu quero terminar com essas duas passagens salmo 139 no versículo 23 fala sonda-me ó Deus é uma oração e me conhece e conhece o meu coração senhor sonda-me e conhece o meu coração vê prova-me e conhece os meus pensamentos interessante que você está falando de coração e pensamentos porque são a mesma coisa sonda-me senhor e conhece perdão o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim senhor algum caminho mal senhor vê se está em mim um caminho maldoso ruim rebelde invejoso vê-se em mim senhor há esse caminho mal e guia-me pelo caminho eterno faça essa oração hoje para Jesus senhor solta o meu coração sabe conhece ele prova ele e vê se nele há um caminho mal se há pensamentos prova-me vê se há em mim um caminho mal e guia-me pelo caminho eterno eu quero terminar com chave de ouro aqui um versículo que vira e mexe eu estou orando ele porque eu amo esse versículo ele foi proferido por um homem segundo o coração de Deus um homem que tinha o coração de Deus que agradava Deus que amava Deus e se era homem segundo o coração de Deus é porque Deus gostava do que tinha ali tinha pecado tinha ele adulterou ele até assassinou já já pecou muito esse homem o nome dele era Davi mas a Bíblia diz que tinha algo nele que Deus dizia ser ele o homem segundo o coração sabe por quê? e quando ele fazia todas as coisas erradas ele era humano seu coração humano ele se arrependia tinha um coração quebrantado chorava pedia perdão pra Deus tinha um coração de carne um coração maleável que Deus podia tratar com Davi e dizer Davi não é por aí não se arrepende meu filho você está errado ele aceitava a correção de Deus essa é a marca de um homem que tem um coração certo diante de Deus ele aceita Deus puxar a orelha dele e muitas vezes Deus nos corrige não aparece e diz uma palavra não ele usa pessoas pra nos corrigir a marca de um homem maleável quebrantado é quando chega um pastor um líder uma pessoa pra te corrigir e você aceita essa correção porque Deus usa e aqui este homem segundo o coração de Deus fala o seguinte cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável vamos fazer essa nossa oração hoje e falar Senhor cria dentro de mim um coração puro Senhor tem que ter pureza dentro de mim Senhor só tu pode criar em mim um coração puro Senhor renova dentro de mim um espírito reto um espírito e nada lá vamos fazer essa nossa oração hoje Jesus fala em Apocalipse capítulo 3 capítulo 20 eis que só a porta e basta se alguém abrir se alguém ouvir e abrir eu vou entrar ele está na porta da nossa mente do nosso coração ele quer lugar na nossa vida pra nos transformar pra nos abençoar vai estar em nós então vamos fazer essa oração hoje pra ele Senhor cria em mim ó Deus um coração puro pureza porque da pureza vem a sinceridade a verdade a transparência então nós estamos dizendo pra ele cria em mim Jesus um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto um espírito inabalável essa é a nossa oração hoje amém junto com a do salmo 139 também sonda-me Senhor e conhece o meu coração vê se nele há um caminho errado Senhor e leva-me Senhor pelos caminhos eternos pelos caminhos certos Deus tem falado conosco hoje pra nós entendermos um pouco a nossa natureza e não ficarmos chocados extremamente decepcionados conosco mesmo com a gente sabe o salmo 103 versículo 14 diz o Senhor nunca se esquece ele sempre lembra que nós somos pó ele sabe que você é pó e isso é esse coração sabe do que ele é capaz por isso nosso coração tem que estar entregue a Jesus a Bíblia fala que ele nos dá um novo coração aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas que o coração maquinou fez está no passado eis que tudo se fez novo contudo a cada dia nós temos que deixar Jesus entrar renovar limpar transformar e continuar quebrantar não é uma coisa de uma vez por todas é um processo a salvação sim eu fui salvo está certo Jesus me salvou mas agora o processo da santificação desse coração é que eu tenho que sempre estar ciente sempre deixando Deus fazer aquilo que ele deseja dentro do meu coração amém por isso ele fala dai-me o teu coração dai-me a tua mente amém porque se a gente não dá pra Deus essa coração essa mente tem um inimigo que ele vai corromper ele vai colocar aquilo que ele quer os pensamentos dele os desígnios dele os planos dele as ideias dele dele enganosas e ai nosso coração vai abrigando aquilo por isso hoje guarda o teu coração gostaria de citar algumas passagens pra você ter elas e você mesmo hoje estudar um pouco sobre isso começamos com Jeremias capítulo 9 perdão capítulo 17 versículo 9 deixa eu me achar aqui Jeremias capítulo 17 versículo 9 provérbios também falamos um pouco também provérbios no capítulo 3 provérbios capítulo 4 do versículo 20 ao versículo 24 tá bom anota ai salmo 103 versículo 9 versículo 11 falamos também em Mateus capítulo 15 do versículo 18 ao versículo 20 provérbios 4 do 20 ao 23 Ezequiel 36 24 perdão 26 e 27 Jeremias 23 29 provérbios 3 56 salmo 139 também os versículos 23 e 24 e terminamos e terminamos com salmo 51 versículo 10 a palavra de Deus está refleta é só o que eu consegui aqui achar tem muito mais que falam sobre o nosso coração amém nós ficamos por aqui nós vamos agora para um breve intervalo voltando com você orando com você e orando por você também da Céptica Tomás pensamos de volta com você nesse momento nós vamos orar nós temos que Deus ouve e Ele responde orações vamos orar pela Eronita Mato de Oliveira de Benete Pará ela passou ela tem um clima de saúde esteve internada vamos orar não somente pela sua saúde mas para Deus abrir portas às suas finanças também Deus te abençoe querida nós estaremos orando por você neste dia orando pelo Geraldo também pela sua saúde o Zúlio que está no seu estômago vamos orar pela Maria das Dores pelo Márcio Nogueira e também Libertação da Arlete a sua mãe e pela saúde orar pela Neusa uma cirurgia e pede oração pela sua saúde o seu casamento está separado há 3 meses foi casado há 17 anos e ela pede também pelo seu filho Lupe vamos orar pela restauração do teu casamento pela restauração da tua família minha irmã em nome de Jesus Jesus pode fazer infinitamente mais não deixe as pessoas te influenciar e falar ah não agora não tem mais jeito leite derramado ninguém colhe para Deus não existe leite derramado a Deus não existe coisas impossíveis minha irmã persevere isso aqui também outra irmã que está aqui que está muito triste também que ela fala o seguinte olha estou triste por causa da separação pelo meu casamento também que é exame e tem outra pessoa também que eu tenho aqui já para colocá-la junto aqui que ela diz também o seguinte para nós ela pede oração também pelo seu casamento está muito triste pela restauração dele que é Alcineia Alcineia confia no teu Deus persevere sabe muitas vezes não venha assim no estalo de dedo não porque as pessoas são duras o pecado endurece endureceu o coração do teu marido mas Deus pode quebrantar a oração do justo pode muito em seus efeitos não deixa nenhuma maldade contaminar o teu coração ele tem que estar justo limpo puro para que Deus possa também trabalhar na sua causa amém vamos orar também pela Leonora pelo Milton César pela Leonícia Thaís Alaís e toda a família que está lá em Itacoatiara nós vamos orar por eles tanto aqui em Manaus como lá tá certo? se lê-me um grande abraço querida teremos juntos o congresso em Fortaleza tiramos fotos né e vamos orar também por ela nós estaremos tentando em contato Deus te abençoe minha irmã estaremos orando por você também a Iracema aqui de Manaus pede oração também libertação do Ronaldo das drogas isso é muito forte que ela está falando aqui esse jovem está tão envolvido que ele procura já até matá-la porque não é ele com certeza que quer te matar mas as drogas o efeito dela na vida de uma pessoa deixa ela alucinada fora de si vamos orar que ele possa ser reabilitado que o Senhor possa libertá-lo que ele possa encontrar um lugar para se reabilitar também amém ore a esse favor e nós vamos orar por você Iracema em nome de Jesus para Deus te dar um escape e livramento e libertar também o Ronald tá bom pela Kátia pela saúde seu casamento pela sua sobrinha pelo João pela Elisa e pelo Breno e pela Elidia perdão oração pela sua vida espiritual Pai nós colocamos cada vida preciosa aqui diante do teu altar colocando cada pedido Senhor vai na frente de cada um hoje curando Pai aqueles que estão enfermos libertando os cativos Senhor liberta este rapaz Senhor que está tão entranhado nas drogas Deus tu és Deus que liberta Senhor que cura que salva que muda a história do homem que muda circunstâncias caóticas casamentos Senhor tu podes restaurar trazer de volta maridos trazer de volta Senhor o esposo dessa que está hoje triste está chorando Senhor vem estar com ela Pai em nome de Jesus tirar a tristeza do teu coração Pai hoje ela está aqui pedindo Senhor nós oramos por ela Pai em nome de Jesus dá-lhe libertação traz de volta consola o coração da alquimeia fortalece a cada um aqui Senhor curando o Senhor também Pai cada um que está enfermo hoje Senhor Pai toca Senhor em nome de Jesus os teus filhos Pai em nome de Jesus hoje venha Senhor tocar Senhor na ironita Senhor no geral do Senhor oh Pai em nome de Jesus nós pedimos e nós suplicamos o teu santo e poderoso nome Pai Senhor o milagre em nome de Jesus amém 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 fique com Deus e dê o teu coração pra Ele hoje Ele vai quebrantar Ele vai guardar Ele vai estar com você fique na paz e até nosso próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto